Deixa eu caminhar aqui pertinho do telão pra poder conversar com a Basília e a Larissa Rodrigues. Seguinte, a gente quer, a nossa missão aqui no live é sempre assim, a gente fica olhando a estrada, projetando daqui pra frente. De vez em quando a gente usa o retrovisor, né, pra trazer um cadinho do passado pra contextualizar o presente. E agora, olhando pra frente nessa estrada, 7 de setembro se aproxima. E depois de alertas do Ministério da Justiça, o governo do Distrito Federal prepara um esquema especial de segurança para as comemorações em Brasília. O grupo de trabalho sobre esses preparativos, inclusive, se reúne hoje. Olha, Basília, me conta sobre isso, por favor, e o presidente Lula, né, Basília, que se prepara pra fazer um pronunciamento em rede nacional. Como é trivial, no 7 de setembro a gente vai ter um pronunciamento do presidente da República em cadeia de rádio e TV, mas com uma conotação, né, um clima político diferente. Com a avaliação deste governo, que a data 7 de setembro, assim como outros símbolos nacionais, exemplo da bandeira brasileira, acabou sendo sequestrada, né, a data acabou sendo sequestrada pelo grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aqui a gente tá fazendo mesmo uma figura de linguagem, né, no sentido de que a data tá aí no calendário, todo ano, há mais de 200 anos ela é comemorada. É um desfile cívico-militar que passa aqui, a brilhanta, a nossa esplanada dos ministérios. É uma data cívica, é uma data do calendário pra gente lembrar e exercer a nossa cidadania, vir aqui ao centro de Brasília comemorar a independência do Brasil. Mas pela questão militar, pelo uso do prestígio das forças armadas, da data em si, do componente cívico, o ex-presidente e seu grupo político acabavam associando, né, ser patriota era ser bolsonarista, ser brasileiro era ser bolsonarista, isso é uma distorção do que é ser brasileiro, é uma distorção político-eleitoral. É esta avaliação do atual governo e é o que eles querem explicar pras pessoas nesse 7 de setembro, que sai governo, entra governo, o 7 de setembro sempre vai estar aí, porque não é uma data governista, é uma data cívica, é uma data do Brasil que tem que ser lembrada por todos nós, independentemente da coloração partidária, né. Esse verde e amarelo não é cor de partido, é cor da bandeira, é cor do Brasil. Então isso a gente deve acompanhar no pronunciamento a ser feito pelo presidente Lula em cadeia de rádio TV pelo 7 de setembro. A gente está falando sobre os aspectos da segurança pública, é uma data importante também para o governo local, porque há uma avaliação, isso é natural, de que as forças de segurança daqui estarão em evidência. Todo mundo quer saber se eventuais protestos contra o atual governo, que são legítimos, poderão levar a resultados antidemocráticos, como a depredação de prédios. Ninguém quer um 7 de setembro com ares de 8 de janeiro, por isso que o governo local está se preparando, integrantes do GDF, do governo do Distrito Federal, dizem, vamos fazer uma operação de guerra, colocar muita polícia na esplanada dos ministérios para garantir a tranquilidade do povo. Se quiser vir para curtir o 7 de setembro, a festa patriótica será bem-vindo. Larissa Rodrigues, primeiramente saúde, hein, minha querida? Eu já tentei avisar aqui, falei, gente, vai me espirrar para ver se cortava o microfone. E eu vi que você foi discreta, eu estava te olhando aqui no outro retorno e ela, gente, foi espirrático. Mas, enfim, acontece, né? Isso é o ao vivo, minha gente. Muito prazer, somos seres humanos e estamos ao vivo. Além de saúde, minha querida, me conta, Larissa, tem reunião hoje, então, preparatória para esse dia 7 de setembro? E quem participa, é importante essa reunião, né, de mostrar, ó, tô na área, hein? Eu sou a favor da democracia, nada de invasão aos prédios dos três poderes. Estou aqui para colaborar com a segurança. Eu achei que eu tinha saído sem ninguém perceber, a Basília viu, continuou falando aqui, não sabia que o microfone era. E você viu que fantástico que a Basília, essa capacidade de trabalhar ao vivo, né? Basília nem titubeou, continuou, seguiu reto, foi na análise, e a Larissa ali, espirrando, falei assim, ai, minha amiga, a gente ouviu, então saúde. Amém, como diria minha mãe. Elisa, é muito importante a gente destacar como tem tido uma força, uma força-tarefa mesmo por parte do atual governo federal, como a Basília explicava, de tentar separar as situações, tentar recuperar, né? Ela falava do sequestro desses símbolos, agora é uma tentativa de recuperar esses símbolos e fazer desse evento uma nova era dos eventos de 7 de setembro, que a gente lembra que comemora ali a independência do Brasil, por isso uma data cívica independente do governo. Hoje eu até comentei mais cedo, no Novo Dia, que vindo para cá, para a TV de madrugadinha, dirigindo, eu vi um outdoor com uma propaganda do governo federal mesmo, chamando a população, falando, vem você e sua família para o 7 de setembro, tentando então mostrar que vai ter segurança, porque também é uma dificuldade de convencer a população em geral de que será uma data segura para se sair a família, com filhos, todo mundo, e presenciar o desfile na esplanada dos ministérios, além disso, tentar separar do antigo 7 de setembro, que mudou muito nessa visão diante da sociedade, no governo de Jair Bolsonaro. Essa reunião de hoje, então, é o primeiro passo. A expectativa, me pontuaram, é que saia de lá com uma espécie de projeto mesmo do que será feito nessa segurança. Quem vai cuidar do quê? Como será a divisão disso? Dos detalhes que faltam. Mas a gente lembra que há mais ou menos dois meses, pelo menos, esse assunto vem sendo discutido dentro do Palácio do Planalto, que agora enviou esse ofício que a gente falou mais cedo ao governo do Distrito Federal, que também se posiciona numa força-tarefa. Ninguém quer errar. Sabe que é muito importante demonstrar para a sociedade, tanto o governo do Distrito Federal, quanto o governo federal, de que aquele episódio do dia 8 foi um episódio atípico, que há, sim, uma organização por parte das forças de segurança do nosso país para garantir, então, que esse evento seja um evento seguro para toda a família. Ninguém quer ver de novo em inquérito da Polícia Federal suas mensagens transcritas, né, minha gente, expostas ali em investigação. Obrigada, Larissa. Obrigada, Basília. Pessoal, um prédio de três andares desabou em Salvador. E, segundo a Defesa Civil, a construção era irregular. Veja só. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite. Os bombeiros chegaram a acionar os cães farejadores. Está vendo aí nas imagens? Para vasculhar os escombros. Mas, segundo a corporação, ninguém se feriu. Boa notícia. De acordo com os vizinhos, o imóvel tinha uma estrutura, aliás, tinha uma estufaria no térreo e apartamentos nos outros dois andares. Uma retroescavadeira será enviada para retirar os escombros. Lembra de conferir a bagaceira da inscrição aí. Isso ajuda a gente bastante. Pois somos novos nessa bagaceira aqui, sacou? E lembre-se de comentar. O que é muito importante, porque aqui somos um canal de discussão, de discussão política. A gente vê as notícias e a gente comenta e discute sobre elas aqui. Pode crer? Lembrando, então, o quê? Que o que importa é os fatos. Não importa o que esse louco aqui acha desses fatos. Estado de violência!